Não importa, neste silêncio há mais verdade A noite é triste, tão sozinha, parece minha Toda a sociedade nem um cigarro de conforto Nem o luar hoje me abraça, eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre vais, sou mais uma sombra que passa É madrugada, não importa, neste silêncio há mais verdade A noite é triste, tão sozinha, parece minha Toda a cidade nem um cigarro de conforto Nem o luar hoje me abraça, eu não te encontrei jamais E nestas noites sempre vais, sou mais uma sombra que passa Só uma sombra que passa e nada vai Boa noite esqui Boa noite esqui Boa noite, boa noite Eu tenho que desculpeçar uma coisa É quando eu cheguei, estava assim uma nebulina De 30 de tarde, tanto quanto esquisita Não está, não está, não está, não está, não está, não está, não está E eu pensei assim, bom, vamos lá ver se as pessoas não se vão a caminhar e não vêm ver E afinal vieram, vamos ligar até com a minha vida Está lá, está lá o fundo, muito Escolhemos desistir, escolhemos lutar, escolhemos sorrir, escolhemos chorar, a escolha é sempre nossa Todos nós